Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta A Espiritualidade nos Relacionamentos A Sabedoria de Yogananda De Paramahansa Yogananda Editora Pensamento Caro leitor, que visão maravilhosa da vida Paramahansa Yogananda descreve nestas páginas enquanto examina todos os relacionamentos e seu divino potencial. Sempre realista, prático e envolvente, Yogananda não teme encarar os desafios mais corriqueiros com que nos defrontamos, oferecendo ao mesmo tempo soluções e orientações claras, vigorosas. Paramahansa Yogananda chegou aos Estados Unidos, vindo da Índia em 1920, e trouxe para o Ocidente as lições e técnicas do Yoga, a antiga ciência do despertar da alma. Foi o primeiro mestre de Yoga a estabelecer-se no Ocidente, e sua autobiografia de um Yogi tornou-se no gênero biográfico o maior best-seller de todos os tempos, despertando nos ocidentais o fascínio pelas lições espirituais do Oriente. O Yoga é a antiga ciência que redireciona as energias da pessoa para seu mundo interior, a fim de promover o despertar espiritual. Além de transmitir aos americanos as técnicas mais práticas e eficientes de meditação, Yogananda mostrou-lhes como esses princípios podem ser aplicados a todos os setores da vida. Foi escritor, conferencista e compositor prolífico. Morou nos Estados Unidos durante 32 anos, até a sua morte em 1952. Os textos incluídos nesse livro provém de diversas fontes. Lições que redigiam nos anos 1920 e 1930. Artigos publicados nas revistas Inner Culture e East-West, antes de 1943. A edição de 1949 de Whispers from Eternity. E notas tomadas por Swami Kriyananda, durante o tempo em que foi um dos discípulos mais próximos de Yogananda. Nosso objetivo aqui é permitir que o espírito do mestre se expresse por si mesmo, com o mínimo de interferência do editor. Vez por outra, algumas frases redundantes no presente contexto foram eliminadas. Em certas passagens, alteramos palavras e sinais de pontuação para deixar mais claro o significado. Tudo fizemos para não modificar em circunstância alguma o intento original. Possam as lições de Yogananda sobre relacionamentos espirituais infundir na vida do leitor mais lucidez, inspiração e amor divino. Crystal Clarity Publishers Narrado por Márcio Simão Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história! Nota do editor A diferença entre Paramhansa e Paramahansa A palavra Paramhansa, Paramahansa ou ainda Paramahamsa significa Cisne Supremo. Trata-se do mais alto título na religião hindu. Suas raízes estão em suas antigas doutrinas e literalmente também significa Eu Sou Aquele ou o Espírito. O aspirante que se eleva acima do Hansa ou acima do Eu e que chegou na quarta e última etapa do caminho espiritual torna-se uno com o todo universal. De acordo com os eruditos em sânscrito, Paramahansa é uma palavra escrita com mais propriedade na forma Paramahansa com um A extra-medial. As minúcias dos estudiosos do orientalismo védico, porém, nem sempre coincidem com a compreensão da mente não instruída. Em português, esse A-medial torna mais problemática a pronúncia do ponto em que se faz uma pausa, dando assim ênfase a uma letra que na Índia não é pronunciada. Em outras palavras, as pessoas falantes de língua portuguesa, ou muito provavelmente qualquer não-indiano médio pronuncia sim esta palavra, Paramahansa. Entretanto, a pronúncia correta é Paramahansa. Para os ocidentais que simplesmente desejam tomar conhecimento, com certo grau de exatidão, de que modo pronunciar essa difícil palavra, convém dizer que os eruditos em sânscrito aceitam a pronúncia Paramahansa. Apresentação. Caro leitor, que visão maravilhosa da vida Paramahansa Yogananda descreve nestas páginas enquanto examina todos os relacionamentos e seu divino potencial. Sempre realista, prático e envolvente, Yogananda não teme encarar os desafios mais corriqueiros com que nos defrontamos, oferecendo ao mesmo tempo soluções e orientações claras, vigorosas. Paramahansa Yogananda chegou aos Estados Unidos, vindo da Índia em 1920, e trouxe para o Ocidente as lições e técnicas do Yoga, a antiga ciência do despertar da alma. Foi o primeiro mestre de Yoga a estabelecer-se no Ocidente, e sua autobiografia de um Yogi tornou-se no gênero biográfico o maior best-seller de todos os tempos, despertando nos ocidentais o fascínio pelas lições espirituais do Oriente. O Yoga é a antiga ciência que redireciona as energias da pessoa para seu mundo interior, a fim de promover o despertar espiritual. Além de transmitir aos americanos as técnicas mais práticas e eficientes de meditação, Yogananda mostrou-lhes como esses princípios podem ser aplicados a todos os setores da vida. Foi escritor, conferencista e compositor prolífico. Morou nos Estados Unidos durante 32 anos, até a sua morte em 1952. Os textos incluídos nesse livro provém de diversas fontes. Lições que redigiu nos anos 1920 e 1930. Artigos publicados nas revistas Inner Culture e East-West, antes de 1943. A edição de 1949 de Whispers from Eternity. E notas tomadas por Swami Kriyananda durante o tempo em que foi um dos discípulos mais próximos de Yogananda. Nosso objetivo aqui é permitir que o espírito do mestre se expresse por si mesmo, com um mínimo de interferência do editor. Vez por outra, algumas frases redundantes no presente contexto foram eliminadas. Em certas passagens, alteramos palavras e sinais de pontuação para deixar mais claro o significado. Tudo fizemos para não modificar em circunstância alguma o intento original. Possam as lições de Yogananda sobre relacionamentos espirituais infundir na vida do leitor mais lucidez, inspiração e amor divino. Crystal Clarity Publishers Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Tchau!